Está exausta hoje, porém muito feliz. Hoje eu fiz uma gravação muito legal pra ajuda de uma mamãe. Deixaram vários conteúdos já prontos pra vocês. E ao mesmo tempo, gente, aqui em casa, hoje, não sei quantas pessoas trabalhando. Furadeira, batedeira, tudoeira, que vocês imaginarem. Eu mostrei aqui no início, né? E foi assim até sete horas da noite, praticamente. Montando o berço, montando as coisas. Estamos quase, estamos quase. Estou ansiosa, montar logo as coisinhas, arrumar as roupinhas dela lá, que a Liz pode chegar a qualquer momento. E, enfim, mais uma ansiedade pra gente administrar, né? Aproveitando pra falar que esse vídeo de arrumando a malinha de Liz está muito engraçado. Eu não sei o que é pior. Eu sou minha mãe. Duas perdidas, minha gente. O salão e queijos. Pronto. Cheiro não gosto. Gente, já foram escutar a música nova dele. Clipe. E o clipe. Tudo disponível. Pois é. Vocês engajaram tanto. Tudo pra vocês. Estou aqui com o doutor Azul hoje. Doutor Fábio. Doutor Leandro. Vocês vão ver tudo no vídeo depois. Mas a Liz está ótima. Bochecha ela tem pra dar e vender, minha gente. Hoje ela fez várias coisas na ultrassom. Várias. Deu, linda. Ah, pronto. Já deu spoiler. Olha aqui que sua filha vai. Ela está com o joelho na minha costela. Aqui, ó. Alinhada pra sair. É, mas joelhada na costela não é muito bacana. São escolhas. É, é. São escolhas. Já está com o joelho na minha costela. A gente acabou de descobrir hoje. Porque eu fui recebendo vários. Achavam que eram murros. Mas são joelhadas com os pelais. Incrível. Maravilhosas.